Aquele rio, aquele rio Registrado pela história, soberania momentânea Relebi, giri, galebi, raça parede e exana A rainha de Tava, casou-se com reis Calumão Originando a mista raça, são raízes do sudão A cultura sudanesa, pelo mundo se espalhou Põe lobões, xarerés, rauçás Mofes, mandingas e bojorubás Põe lobões, xarerés, rauçás Mofes, mandingas e bojorubás Oloduro, pelourinho Sempre contra a opressão Busca paz e liberdade Quero o mundo em um milhão Oloduro, pelourinho Sempre contra a opressão Busca paz e liberdade Quero o mundo em um milhão E, homem irá a golo do Titei, berê E pé a tiaxé I, homem irá a golo do Titei, berê E pé a tiaxé Aqui a liga, aqui a liga Canto e toque para anunciar Liga, cheia de óbvia, ou logo de mostrar Registrado pela história, soberania momentânea Demônio que vem da leve, as papas de rei Antônia A rainha espada, casou-se com o rei Salomão Originando a vista raça, são raízes do sulão As torturas com a mesa, pelo mundo se espalhou Colombo, Pelourinho, sempre contra a opressão Busca paz e liberdade, pelo mundo em união Colombo, Pelourinho, sempre contra a opressão Busca paz e liberdade, pelo mundo em união Iiii, a mim irá, acolo, dulce de iberê E feia ciascê Iiii, a mim irá, acolo, dulce de iberê E feia ciascê Tem-me oriça, tem-me papá ori Tem-me oriça, tem-me papá ori A cor para que eu possa falar Desce a lorixar, que vive a nos ajudar Que vive a nos incentivar A ria do du, é firmeza na sociedade És cultura, és galinho da comunidade Tem-me oriça, tem-me papá ori Tem-me oriça, tem-me papá ori Tem-me oriça, tem-me papá ori Ó, a lábia, tem-me oriça Pela consciência negra E pela negra mulher Rainha do ilê É, ó, lor, é o pé E o seu sorriso Contagia toda paia Ó, lor, ó, no sonho É carnaval Ó, mãe do du Você é fenomenal Yeah, yeah Tem-me oriça, tem-me papá ori 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 Tem-me papá oriça, tem-me papá ori Senhorita, 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 Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Alapá, antes eu chegar na lua e Tomado, licor, maluco de pandeira e Cerveja do lar e trombel e pungi, pungi Se eu me embriago desta madeira e Chamada, meu galapé, tudo isso aí Alapá, antes eu chegar na lua e Alapá, antes eu chegar na lua e Alcaldo, sumbira, rei de mar e toque e Alapá, antes eu chegar na lua e E as mulheres cantam e cantam em vão O negro preparado é que quem faz só tentar Ao deus e aos homens, a todos os sãs Alapá, antes eu chegar na lua e Alapá, antes eu chegar na lua e Reloci, relocar, retomar a luz e Tegente ver, ricora, pende a paz e ao Kaze, alcalgo, sumbria, ganho de mar e Tchau. Música Música Cantar, cantar em sua memória Cantar, cantar em sua memória Cantar, cantar em sua memória Música 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 Cantar, cantar em sua memória Cantar, cantar em sua memória Música 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 A grandeza do negro se deu Quando ouve este vivo e o muçulmanismo Que contagiava como religião Que realia outras imensas verdades Ao povo pulanico Senegal, pastroveira Com Mauritânia e Malí Música 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 Tenho que ser muito forte Quando chegar a hora Música 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 Tenho que ser muito forte quando chegar a hora Assim que o tempo passar e ela for embora Só desbrilhão, só desbrilhão Dá vontade de chorar Quando penso que um dia Esta hora vai chegar Mas o pior é que isso tudo E mais só meu coração E mais só forte feito onda Nas pedras da emoção E mais só meu coração Vai ser forte feito onda Nas pedras da emoção Da sua dor A dor, a dor Pra quem me criou 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 Os olhos brilhão Os olhos brilhão Oi, 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 oi Dá vontade de chorar Eu soube Tempo que um dia Tempo que um dia Tempo que uma hora vai chegar Mas o pior é que isso tudo Quem mais sofre é o coração Bate forte, feio de onda As pedras da emoção Se o pior é que isso tudo Quem mais sofre é o coração Bate forte, feio de onda As pedras da emoção É só amor Ador, amor Pra quem me criou Amor, amor Pra quem me criou Amor, amor Trago na vida um orgulho travado no peito E ser dessa terra Te dá pro nosso cantar Dança o sorrinho que desejo Um toque de um beijo Coração pra me chamar Trago na vida um orgulho travado no peito E ser dessa terra Te dá pro nosso cantar Dança o sorrinho que desejo Um toque de um beijo Coração pra me chamar Pra pular nessa folia Mais um dia de energia Que reflete em cada olhar Quando nasce a melodia Corre o suor na maia Brilha o sol e brilha o mar Eu quero ver Quantas dias pra te amar E te levar Pra ver você sonhar Eu quero ver Quantas dias pra te amar E te levar Pra ver você sonhar Trago na vida um orgulho travado no peito E ser dessa terra Te dá pro nosso cantar Dança o sorrinho que desejo Um toque de um beijo Coração pra me chamar Trago na vida um orgulho travado no peito E ser dessa terra Te dá pro nosso cantar Dança o sorrinho que desejo Um toque de um beijo Coração pra me chamar Pra pular nessa folia Mais um dia de energia Que reflete em cada olhar Quando nasce a melodia Corre o suor na maia Brilha o sol e brilha o mar Eu quero ver Quantas dias pra te amar E te levar Pra ver você sonhar Eu quero ver Quantas dias pra te amar E te levar Pra ver você sonhar Eu quero ver Quantas dias pra te amar E te levar Pra ver você sonhar Eu quero ver Quantas dias pra te amar E te levar Quem planta amor Vai escolher felicidade Cidade é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade é cidade É sal, é sol, é som da cor É salvador É paz, é dom, é liberdade Muito amor É sal, é sol, é som, é decor É salvador É paz, é dom, é liberdade Muito amor Quem planta amor Vai escolher felicidade Cidade é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade é cidade Liberdade devolva a esperança A esperança Na igualdade e na simplicidade Desta dança Não tem ódio, rancor, nem vingança Nem vingança E o sorriso de uma criança Tão criança Tão criança É cidade é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade é cidade É sal, é sol, é som, é cor É salvador É paz, é dom, é liberdade Muito amor Muito amor Muito amor E quanto amor Vai escolher felicidade Cidade é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade é cidade Cidade é cidade Salvador é cidade Beleza, é beleza É mistura de amor e nobreza É nobreza Tem a força da mão Natureza, natureza Salvador é cidade Riqueza, é riqueza Quem planta amor Vai escolher felicidade Cidade é cidade Cidade é cidade Cante a paz em cada canto da cidade Cidade é cidade Quando a luz ilumina o meu enjeixar É bingo, é beleza, é trigo de cor Quando a flor da magia é pura forjar É dança de reggae É toque de amor É zambi, é zambi, axé oco É zambi, é zambi, eu sou ilê É zambi, é zambi, sou salvado Sou magia, é zambi, é zambi, é zambi, sou salvado Sou magia, é zambi, é zambi, é zambi, é zambi, sou salvado Sou magia, é zambi, é zambi, sou salvado É zambi, 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 é Música 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 Assim que o tempo passar e ela for embora Tenho que ser muito forte quando chegar a hora Assim que o tempo passar e ela for embora Só de brilhão, só de brilhão Oi, 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 dá vontade de chorar Quando eu penso em que um dia Esta hora vai chegar Mas o pior é que isso tudo Queime mais só teu coração Oi, 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 doi Mas só no meu coração Mas um forte feito bondade Nas pedras da emoção É sua dor A dor, amor Pra quem me criou 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 Os olhos brilham Os olhos brilham Oi, 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 oi Dá vontade de chegar Eu sei que um dia A história vai chegar A história vai chegar Mas o pior é que isso Tudo Que mais só no meu coração Oio, oio, oio Oio, oio, oio Bate forte Pelo em ondas As pedras As pedras da emoção As pedras da emoção É sua dor É sua dor A dor, amor Pra quem me criou A dor, amor Pra quem me criou A dor, amor Pra quem me criou A dor, amor A dor, amor Vai orar E vem dançar E vem dançar Nesse salão Ir na fogueira chame aqui E as estrelas iluminam o meu soltão Tanto a tanta paixão Se quero tá preso a danção Pra que pisar no coração E depois chorar Eu quero entrar na dança Pra que me embarque Pra que a noite inteira Levanta a poeira Até o sol raiar Eu quero mostrar pra vocês Que o chamado meu coração Não quer mais apagar E chegar pra perto de mim E pegar me toca assim Só deixa o forró terminar Quero ouvir nesse forró Um barinho de amor E a sanfona vai tocar E se dançar Nesse salão E na fogueira chama que mexe E as estrelas iluminam o meu soltão Tanto a dança a paixão Se quero tá preso a canção Pra que pisar no coração E depois chorar Eu quero entrar na dança Pra que me embarque E chegar a noite inteira Levanta a poeira Até o sol raiar Eu quero mostrar pra vocês Que o chamado seu coração Não quer mais apagar Chega pra perto de mim E me pega me toca assim Deixa o forró terminar Eu quero entrar na dança Eu quero entrar na dança Pra que me embarque Eu quero mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero entrar na dança Eu quero entrar na dança Eu quero entrar na dança